Boa noite amigos do Contabilidade TV Antes de mais nada eu quero agradecer muito para quem está assistindo os vídeos Muito obrigado mesmo E também pedi aí para que se inscreva no canal Para isso basta estar clicando neste link aqui onde estou passando o mouse É muito fácil e é gratuito E aí você vai poder estar acompanhando todas as novidades que a gente posta no canal Os uploads com questões comentadas, notícias e muita coisa legal Para você que gosta da contabilidade Hoje vamos estar resolvendo aí uma questão Sobre contabilidade geral, no caso questão 54 Que caiu na prova 2 de 2010 Para Auditor Fiscal da Receita Estadual de Santa Catarina Muito interessante, antes de começar a questão Eu queria mostrar aqui sobre o cargo, no caso Auditor Fiscal da Receita Estadual O salário aí era de R$ 10.778,00 Um salário bem interessante Oportunidade lá em Santa Catarina, no caso o concurso foi em 2009 para 2010 Muito bom Lembrando que sempre está tendo oportunidades excelentes aí no ramo da contabilidade Basta nós estudarmos para poder aproveitá-las quando elas surgirem Mas o que interessa é que é o exercício, no caso foi a questão 54 Analise as afirmativas abaixo e assinale com o V As verdadeiras e F As falsas Aí na primeira alternativa aqui ele diz O patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações com terceiros À disposição de uma pessoa jurídica ou pessoa física Necessários ao atendimento de seus objetivos Portanto, isso aqui é verdadeiro, não precisa nem dizer O patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações Conforme diz aqui, está completamente correto Vamos analisar agora a segunda alternativa Além de dar a conhecer os elementos formadores do lucro ou prejuízo de um período de exercício social A demonstração do resultado do exercício, DRE, permite conhecer como o lucro foi destinado Bom, aí aqui já temos uma alternativa falsa Pois essa parte aqui chama bastante atenção A DRE permite conhecer como o lucro foi destinado Não, isso aqui é mais uma DVA Na demonstração do valor adicionado Você consegue deixar bem claro assim Para onde que o lucro foi destinado Qual parte foi para o governo Qual parte foi para empregados Enfim, não na DRE Então aqui podemos dizer que é uma questão falsa A próxima aqui Ele diz Os fatos permutativos são aqueles que não alteram o patrimônio líquido Ou a situação líquida No caso ele diz patrimônio líquido Mas também a situação líquida porque são sinônimos Alterando apenas qualitativamente os valores dos bens e direitos Nesse caso aqui é uma questão falsa Por quê? Na verdade ela está parcialmente correta Porém, quando ele afirma aqui Alterando apenas qualitativamente os valores dos bens e direitos Faltou aqui obrigações No caso é bens, direitos e obrigações E os fatos permutativos não alteram o patrimônio líquido Ou a situação líquida Portanto aí, falsa Por isso está faltando aqui Obrigações Nessa afirmação Seria assim a resposta correta Os fatos permutativos são aqueles que não alteram o patrimônio líquido Alterando apenas qualitativamente os valores dos bens e direitos E obrigações Não está faltando Na próxima aqui Os fatos mistos provocam alterações quantitativas no ativo, no passivo e no patrimônio líquido Simultaneamente Correta, né? Exatamente O fato misto tem a descrição certinha aqui Muito bem Na próxima alternativa Ele diz aqui A despesa com salários provoca redução no valor do patrimônio líquido Somente no momento em que os salários são pagos Nesse caso aqui Ela é falsa Por quê? A despesa com salário provoca uma redução no patrimônio líquido Tá certo Só que não é somente quando os salários são pagos Até porque a gente está usando o regime de competência No regime de competência As despesas ocorrem independente de serem pagas ou não Então não estamos falando em regime de caixa Estamos no regime de competência Portanto aí as despesas ocorrem Quando elas são realmente Enfim, quando elas acontecem mesmo, né? Independente de serem pagas ou não Portanto aí Temos aí uma alternativa falsa Sendo assim Vamos ter a primeira verdadeira A segunda falsa A terceira falsa A quarta verdadeira E a quinta falsa Portanto, gabarito letra C Pode estar conferindo aí Uma questão bem tranquila Assim exige muitos conhecimentos teóricos De contabilidade geral Mas bem tranquila de se resolver Bom, se ficar alguma dúvida Eu peço que mande um e-mail para contabilidadetv Arroba hotmail.com Vou estar tendo aí o maior prazer em respondê-las Deem um joinha Se inscrevam no canal Para se inscrever basta ir clicando neste link É muito fácil e é gratuito Espero que tenham gostado Qualquer dúvida Estarei aí respondendo com o maior prazer Muito obrigado galera E até o próximo vídeo Sucesso na contabilidade E até o próximo vídeo